Ação. E bem-vindos, olá, boa tarde a todos. Domingo de Páscoa, que é sempre um dia fantástico. Vou tirar os óculos que as pessoas não estão de todo habituadas a me ver óculos, apesar de ser, de facto, uma ferramenta de trabalho. Vamos começar as nossas histórias reais. Ao longo desta semana, às 8 horas, vou ter vários convidados com histórias inspiradoras para partilhar convosco, porque estamos todos em isolamento social, mas não significa que nós não possamos ouvir histórias que nos podem inspirar e motivar também a mudar a nossa própria história. Vamos esperar aqui um bocadinho para ver quem é que vai assistir aqui à live. Já houve pessoas que me perguntaram e me mandaram mensagem em que horas é que era a live, às 18 horas. E hoje é Domingo de Páscoa, provavelmente estamos em casa, não é, isolamento, mas podemos sempre ligar o Facebook e participar nesta live, porque é sempre algo diferente e que podemos, claramente, fazer um bocadinho de algo pela nossa também vida. Bem, vamos ver quem é que vai entrar. Eu quero perceber, desse lado, quem é que está a assistir à live, que pode colocar o seu like. Já temos aqui o nosso convidado. Eu, de facto, para ler os comentários e estar a perceber quem é que está a estar desse lado, tem que ter os óculos, senão este não vai ao lado nenhum. Mas quero saber quem é que já está aqui, quem é que vai entrar. Normalmente isto demora aqui um bocadinho, até as pessoas entrarem na live. Como vou repetir, então, durante as próximas semanas, às 18 horas, vou ter sempre um convidado novo. Hoje escolhi o Nuno por uma razão muito especial, porque há muita gente, há uma comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. O Nuno é imigrante também, o que significa que está fora do nosso país. Então, provavelmente, há sempre aqueles dias que nós temos mais vontade de estar com a nossa família. E hoje, por vários motivos, ele não está com a família dele. No entanto, também, provavelmente, também está a realizar ou trabalhar para a realização de vários sonhos. Quem está desse lado, ou quem vai assistir à live mais tarde, que é imigrante ou não, pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas, porque sempre isto é um espaço aberto de comunicação e de interação, não só com o público, mas hoje, concretamente, com o Nuno. Nuno, então, vamos começar aqui na live. Quero saber quem é que é o Nuno, conhecer assim também. Eu conheço o Nuno, mas quem está ou quem vai assistir à live não sabe quem é o Nuno Rocha. E uma breve apresentação, saber o que é que tu fazes, quem és, para as pessoas também conhecerem um pouquinho. Olá, muito boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos os ouvintes que nos ouvem também do outro lado. Desde já, muito obrigada pelo este convite. Será um prazer estar aqui e partilhar também a minha história daquilo que é ser imigrante. Então, quem é o Nuno? O meu nome é Nuno Rocha, 39 anos. Sou imigrante na Holanda. Está quase, quase a fazer sete anos. Sou natural do Norte, sem fãs de Douro. Uma zona muito bonita. O Douro é muito bonito. Quem puder ver, é muito lindo. E, portanto, como eu disse, tenho dois filhos. O meu filho vive comigo aqui na Holanda já há cinco anos. Tenho também uma filha. É um casal, uma filha optou por viver com a mãe. Vive em Lisboa. Neste momento, eu tenho um negócio próprio. Sou empresário também no tradicional. Desenvolvo também outro projeto em part-time. Mas, tive seis anos na Holanda. Trabalhei como logística. Fiz logística numa fábrica onde eu trabalhava muito. Porque a vida de imigrante nem sempre é fácil. E como é que é estar hoje, domingo de Páscoa? Costumas vir nesta altura a Portugal? Olhem por isso. Olha, Flávia. Como eu disse, vai fazer quase sete anos que eu estou na Holanda. Eu nunca fui a Portugal nem na Páscoa, nem Natal, nem férias. Aquela altura que nós, como imigrantes, mais desejámos regressar ao nosso país e para estarmos com a nossa família. Comigo nunca aconteceu porque eu nunca tive possibilidades de o fazer. Como eu disse, eu estava numa fábrica onde eu fazia 16 horas por dia. Trabalhava muito. E essa fábrica, nestas alturas, é quando tinha mais trabalho. Não me era possível eu ir a Portugal. Este ano, as coisas foram diferentes, derivadas as escolhas que eu fiz. Eu tinha a possibilidade, sim, de estar presente. Tão no Natal como o Ano Novo, como agora na Páscoa. Mas o 2020 que todos nós dizíamos e esperávamos que fosse um ano diferente. E eu ainda espero que seja. Às vezes as coisas começam mal, mas nem sempre são como começam. Às vezes o fim é melhor que o início. E eu espero que seja bem diferente o final. Este ano que eu tinha a possibilidade, sim, de estar presente. Pronto, veio esta pandemia que nos pôs em casa e não foi possível viajar para estar presente. A Páscoa, tanto a Páscoa como a Páscoa, é um bocado diferente. Não lembra sequer a mim. Para mim é um dia como outro normal, apesar que a Páscoa aqui é amanhã e não hoje. Amanhã é que se festeja a Páscoa. Mas é um dia normal. Já não lembro, acho que não lembro como era antigamente. Ainda há bocadinho eu tive a oportunidade, fui convidado para estar em direto via Skype numa rádio do Luxemburgo. E também me fizeram a mesma pergunta. Como é que era a tradição? Aquela tradição que nós estávamos habituados e que eu estava habituado. Eu sou católico, não praticante agora, mas sou católico e estávamos habituados a ir à missa. Lembra-me quando eu era pequenino que eu passava na casa dos meus padrinhos para ir buscar o folar. A gente chamava o folar, que elas davam aquela rosca. Eu até metia aquilo no braço e andava com ela à volta no braço para ir buscar o folar. Agora nada disso já existe. Não sei quem é, mas é totalmente diferente. Também que eu vivia numa aldeia, mas é totalmente diferente. Depois de virmos da igreja, ali andámos a enfeitar as ruas, ali a gente íamos a rosas, para andar a pôr rosas nas ruas, a enfeitar as casas. Ainda há bocadinho os meus irmãos partilharam. Acho que a minha irmã partilhou uma memória de lá, umas fotos, como é que a gente fazia em casa dos meus pais. Enfeitar a casa toda, depois vinha ao compasso, passava a via Pascal para nós beijarmos a cruz. Mas, agora já há muitos anos que eu não tenho isso, a gente acaba por esquecer um bocado. Mas a gente sente falta, é óbvio. A gente está aqui no estrangeiro. Embora a gente se torne um bocado frio em relação a estarmos distantes, mas sentimos falta disso. Eu acho que cá dentro continuava a ter. Eu estava a falar com a minha mãe ao meio-dia, a ligar-lhe. E a perguntar-lhe, então, o cabrito, aquele cabrito que a gente assava lá no forno, o cabrito está quase assim, o cabrito, o arroz, as batatas assadas naquele pote de barro, no forno da lénia. E ela acaba, mesmo eles acabam porque estão sozinhos e não têm aquela companhia dos filhos, porque sentem a falta dos filhos. Acaba por já não ser a mesma coisa. Tradições que se viviam, que ao longo do tempo vão, vão, que se vão esquecendo. Ou, pronto, nós também estamos longe, mas como eu disse, viver no estrangeiro nem sempre é fácil. Nestas alturas é quando a gente se sente mais, mas temos que ser fortes e melhores dias virão. Diz-me uma coisa, tu achas que essa distância que tu às vezes crias, ou que as pessoas criam quanto ao longe da família, também por uma questão de proteção, para conseguirem lidar com a saudade, essa frieza que falaste há pouco, ser um bocadinho mais frio em relação a determinadas situações, foi uma proteção que tu tentaste encontrar para conseguires ter uma estabilidade emocional e o equilíbrio por estares longe da tua família? Sim, claro, claro, sem dúvida. Eu acho que isso ao longo do tempo, ao longo do tempo cada vez mais a gente começa a sentir isso. É óbvio que ninguém está emigrado, todos nós que emigramos, emigramos por um motivo. É óbvio que ninguém emigrou para fugir ou para fugir à família ou para estar distante. Isto não foi nenhuma escolha, mas sim uma necessidade. No meu caso não foi na altura, não foi uma necessidade, foi uma escolha que eu fiz, a vida é feita de escolhas. Às vezes escolhemos bem, outras vezes escolhemos mal. Graças a Deus escolhi bem, não estou arrependido. Se fosse só hoje voltava a fazê-lo, mas sem dúvida cada vez mais a gente se sente tanto no estrangeiro, estando longe da família. É complicado. Complicado. Tu disseste que no Natal não vieste a Portugal e agora na Páscoa por questões óbvias também não. Qual é a altura que tu costumas vir? É o fim de semana? Como é que consegues gerir a vinda a Portugal para estar com a tua família? Olha, eu posso dizer que há coisa de um ano e quatro meses para cá. Sim. Eu não vou a Portugal, não fui a Portugal este mês. O mês passado eu fui, quando começou a pandemia eu ainda fui, tinha uma viagem comprada. Mas tenho ido a Portugal todos os meses. Fins de semana, às vezes fico mais de três ou quatro dias, mas fins de semana tenho ido a Portugal todos os meses. Coisa que eu não fazia há sete anos praticamente. Eu tive cinco anos na Holanda, fui a Portugal uma semana. Foi opções de vida. Não foi porque eu não tivesse posses, mas optei. Foi uma escolha que eu fiz porque eu estava bem. Eu estava bem, estava bem, estou bem, graças a Deus. Eu, apesar de eu trabalhar muito, eu estava bem. Eu estava com um contrato efetivo numa fábrica, onde eu fui muito acarinhado. Encontrei também aqui um país, quando eu decidi emigrar, eu emigrei porque foi uma escolha que eu fiz, como eu disse. Poderia ter escolhido outro país, escolhi a Holanda. Mas fui bem acarinhado, dei-me muito bem aqui com este país. Eu não sabia falar nada, atenção. Quando eu vim para a Holanda, a única coisa que eu sabia dizer era yes e nay. Eu não sabia falar nada. Foi uma aventura. Eu lembro-me, como fosse hoje, eu vim para cá através de uma empresa de trabalho temporário, uma pessoa que a gente já conhecia de Portugal, que nos arranjou. E eu lembro-me, eu saí de Portugal sem nada. A única coisa que eu tinha era a morada. Pus a morada no GPS e lembro-me tão bem. O GPS dizia-me assim, faz 700 quilómetros até não sei onde. E eu ia, acabava aquelas 700 quilómetros e eu, agora faz mais 600 até não sei onde. E eu disse, espera aí, isto é mais longe que daqui ao Porto. Eu vim numa aventura, que foi uma aventura. Eu vim sozinho de carro, sem saber para onde é que eu vinha. Mas quando cheguei cá, dei-me bem com tudo. Era numa fase que havia muitos portugueses. Eu posso dizer que todas as semanas vinha uma carrinha e também vinha outra embora, como português. Mas ser imigrante não é fácil. Nós temos que ter bem, 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 temos que ter, temos que ser conscientes daquilo que nós queremos. A pessoa quando vai para algum lado, e tu também deve saber disso, porque tu já várias vezes disseste que és filha de imigrante, nós temos que ter os nossos objetivos bem definidos. Temos que saber para aquilo que a gente vem. Eu vim, eu meti-me numa aventura, mas eu sabia aquilo que eu queria. Eu sabia o que é que eu queria da minha vida. Eu sabia que tinha que vir à procura de algo diferente. Queria mudar algo em mim. E então eu vim treme. Fosse para onde eu fosse, mas eu sabia que havia muita gente na altura sem trabalho e porque não teve sucesso. Eu meti na minha cabeça que eu vinha para aqui trabalhar. Eu não vim para fazer amigos, eu vim para trabalhar. Eu sempre tive trabalho desde que cheguei até agora. Graças a Deus sempre fui bem sucedido, mesmo apesar de não saber falar. E dei-me muito bem. E foi esse conforto, mesmo a nível de aprender o holandês, foi uma coisa que eu nunca me forcei a aprender o inglês. Podia ter aprendido, mas eu forcei-me sempre no holandês. Se eu estou num país que fala holandês, eu tenho que aprender o holandês, não é o inglês. Apesar que o inglês, se calhar, me fazia mais falta. Se eu for para outro país, me fazia diferente. Mas eu não, não. Eu estou aqui, tenho que falar holandês. Falo bem, falo mal, eu tenho que aprender o holandês. E então, eu dei-me bem com isso. Dei-me bem com as pessoas que eu encontrei pela frente. E foi isso que me fez estar aqui cinco anos sem eu ir a Portugal. Depois as coisas foram diferentes. Ao longo do tempo, nós também, vai-nos acontecendo outras coisas que nos vão fazendo mudar de vida, mudando de opiniões. E tudo foi diferente. E eu, como eu disse, há um ano e quatro meses, vou a Portugal uma vez por mês. Olha, o que é que é assim? O que é que tu sentes mais falta aí na Holanda? O que é que é diferente de Portugal? Já percebi que existe aí espaço para fazer desporto. Pelo menos ontem tive acesso a umas fotografias que tu andaste de bicicleta. E estava bom para sempre, o que significa que também o sol também é agradável. Que é uma coisa que nós temos em Portugal que está muito bem. Mas o que é que dei-me comendo? Sentes mais falta e que se pudesses levar de Portugal, levavas? Eu já respondo a essa pergunta. Sabes que nós aqui na Holanda, muita gente não sabe. Mas nós na Holanda estamos rodeados de mar. Sim. E eu tenho que admitir que eu sou um bocadinho preguiçosa. Porque eu estou rodeado de mar e tenho mar aqui mesmo ao meu lado. E eu posso pegar aqui na bicicleta, rodear o mar e vou até à Vélgica, por exemplo. Temos aqui, como tu viste, ontem mais vezes foste vir nas cotas que eu postei. Uma paisagem muito bonita. O que eu sinto mais falta de Portugal? Acho que não é difícil. É comida. Acho que a nossa gastronomia é comida e a família, sem dúvida. Mas o que a gente vive o dia-a-dia é comida, sem dúvida. E tu costumas aí fazer uns petiscos ou não desarrascas muito da cozinha? Graças a Deus tenho a minha mãe que me ensinou a fazer tudo. Graças a Deus não tenho problemas com isso. E digo muitas vezes ao meu filho porque eu tenho de passar principalmente para o meu filho porque vive comigo o dia-a-dia. Tenho de lhe passar aquilo que foi passado a mim. Porque muitas vezes digo a ele, eu sou sozinho, estou aqui. Mas eu, e às vezes eu digo, já viste-te se o pai não soubesse cozinhar? O que é que era agora de nós? E eu tenho de passar isso para, graças a Deus eu sei fazer tudo. E sim, a gente cozinha, não cozinhamos a holandês. É óbvio, cozinhamos a portugueses. E qual é a tua especialidade aí? Qual é o prato que tu fazes e que dizes? Realmente, eu sou muito bom a fazer isto. Olha, eu ajeito-me a fazer praticamente tudo. Até porque eu tive um restaurante em Portugal. Eu já vivi disso. E era eu que cozinhava. Mas um arroz de marisco, perdi-me no forno. Podia falar de montes de coisas, mas gostei da portuguesa, feijoada. Ah, então bom, sim, 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 sim. Olha, em relação à questão da Holanda, como é que tu foste por aí um bocado pela aventura, não é? Porque precisavas mudar um bocadinho também a tua vida e eu já conheço a tua história, apesar das pessoas não conhecerem. Disse, sim, eu sou filha de imigrantes, os meus pais estiveram na Inglaterra durante alguns anos e neste momento o meu irmão está na Suíça, a minha irmã está também na Inglaterra, apesar de agora estar cá na Madeira por causa da questão da epidemia e sentimos que era mais segura ela voltar para a Madeira até as coisas melhorarem. Por isso, tu, neste momento, como é que tu estás a lidar com o vírus aí em termos de medidas de segurança? Está-te bem? Em termos desta situação, como é que o próprio país está a viver? Olha, aqui na zona onde eu estou, eu estou aqui na zona sul da Holanda, aqui encostada à Bélgica. Se eu for a ver, a analisar nas ruas aquilo onde eu moro, não vejo muita diferença. A única diferença que eu vejo é ir ali ao Jumbo às compras e dar uma pessoa para me dar o carrinho e nem que eu vá buscar uma coisa, tenho que levar um carrinho. É a única diferença. De resto, eu vejo as pessoas na rua, crianças a brincarem normalmente, sozinhos na rua, não vejo aquela prevenção. Agora, eu sei que as pessoas, por exemplo, de fora foram proibidas de entrar, somos proibidos, por exemplo, de sair. Se a gente quiser ir à Bélgica, já não posso ir porque se virem o carro onde é, sou proibido. Assim, no dia-a-dia, nas ruas, não vejo assim grande diferença. Vejo, sim, alguns restaurantes, pronto, se fecharam, estão só a trabalhar a takeaway, mas não muito diferente. Assim, a nível das ruas, o pessoal continua a andar junto, não tem aquela prevenção como deveria ter. Mas isso, pronto, são opções de vida. Mas, na tua opinião, achas que essa opção é saudável em termos de caiba de Portugal? Nós temos já um número significativo de pessoas infectadas e não são. E aí, a situação está controlada? Sentes que está controlado em relação ao vírus ou não? Olha, eu acompanho muito mal as notícias. Eu não sou muito de ver notícias. Eu acho que as notícias é só desgraças. Sim. Mas, aqui, por aquilo que eu vejo, às vezes eu vou vendo e me aparece, acho que cada vez que continua a haver mais afetados, continua também a haver mais mortos. Por acaso, há bocadinho eu estava a ver em Portugal também igual, continua a haver mais. E aqui não é diferente. E eu acho que havia de haver uma regra que havia de ser geral para todos. Porque se isto, enquanto não for geral para todos, cada vez vai haver mais. E se houvesse uma regra assim, não, temos que parar todos, eu, por meio, falo, eu continuo, eu não estou em quarentena, eu continuo a trabalhar, como eu disse, eu trabalho por minha conta, mas eu não tenho contato com ninguém. Tinha, sim, um rapaz a trabalhar comigo, trabalhámos em parceria, ele já não trabalha porque ele está na outra, ele é fora, é numa aldeia fora, e já não pode entrar, porque onde ele está tem vários casos, ele, sim, já não pode vir trabalhar, mas eu continuo a trabalhar mais outro rapaz, estamos sozinhos. Onde eu ando sozinho, ele anda sozinho, não temos contato com ninguém, continuamos a trabalhar. Mas eu acho que se fosse mais rigoroso, se é assim, não, tem que parar tudo, tudo que é óbvio que não pode parar, o comércio, há comércios que não pode parar, saúde também não, mas acho que havia de ser mais rigoroso, mais rigoroso para que isto não continuasse a alustrar. Ok. Eu concordo contigo a 100%, e acho que eu vivenciei isto numa esfera maior em Itália, e foi assim um bocado, eu fiquei vindo chocada da situação lá, e quando cheguei a Portugal, eu senti que estava uma paz demasiado grande, até que o governo tomou determinadas medidas, e na minha opinião, eu acho que são medidas corretas, apesar de todos os constrangimentos que isto traz, não é? E há bocado eu tenho acompanhado algumas clientes que têm filhos, outras pessoas que têm empresas que não podem neste momento, infelizmente, trabalhar, e do ponto de vista económico, e também familiar, causa alguns constrangimentos. No entanto, eu acho que esta decisão, claramente, vai ajudar a diminuir os casos, e também é uma prevenção que tem que ser feita. Por exemplo, no caso concreto aqui da Madeira, nós temos, o governo teve algumas medidas mais radicais, e creio que há dois dias que não existe nenhum caso de infetados, ninguém está tudo, aliás, o processo está a correr muito bem nesse sentido, porque o governo foi um bocado rígido, quer no acolhimento de pessoas que vinham do exterior, quer até em relação à população regional, e acho que às vezes é preciso ser um bocadinho radical, para que isso depois não crie proporções elevadas. Mas cada que tem que ser... Eu acho que o ser humano, eu acho que as pessoas, tem pessoas que ainda não caíram na realidade, e ainda não viram bem o perigo, ou o que é comum que está a atravessar. Eu há bocadinho ouvi, quando acabei de estar em direto na rádio, eu ouvi a senhora locutora estar depois a dizer, uma notícia que em Itália, hoje as pessoas tentaram, depois de tudo o que está a passar, as pessoas tentaram passar a barreira, para ir para a praia, estava uma fila de 10 quilómetros, e a polícia estava a passar multas, porque eles tentaram passar a barreira, quer dizer, depois daquilo tudo que o país está a atravessar, eles hoje lembraram-se de não ir à praia, que era domingo de paz. Sim, e é um dos países que tem o número mais elevado, quer dizer, os Estados Unidos está o caótico, mas na Europa é um país que tem um número de infectados muito significativo. Em relação às notícias, eu também adotei essa política de apenas consultar esporadicamente as notícias, também por uma questão de proteção, não estar constantemente a ser engolida, entre aspas, pelas notícias, até porque as notícias, o assunto é sempre o mesmo, e também tomei essa decisão. Quais são as tuas rotinas aí na Holanda? Tu costumas, trabalhas por conta própria, qual o teu serviço que tu trabalhas aí? O que é que fazes concretamente? Sabes que, eu já vou de encontro a essa pergunta, sabes que eu fui aprendendo muito, e tu sabes disso, porque nós trabalhamos juntos, tive a oportunidade de te conhecer também, e de aprender muito contigo, e eu uso muita vez essa frase, eu acho que toda a gente, que de manhã acordar, e a primeira coisa que vai fazer, pegar no telefone e ver o Fred Notícias do Facebook, acaba por esquecer os seus objetivos. Pão número um, uso muita vez isso. Então, o que é que eu faço? O meu dia-a-dia. Eu trabalho, acordo muito cedo, eu pego sempre entre o trabalho às sete da manhã, e basicamente às sete da manhã vou ao trabalho, quando chego a casa, a primeira coisa que eu faço, às vezes as pessoas admiram-se, é jantar, é fazer jantar. Nós aqui jantamos todos às seis da tarde. É uma regra dos holandeses, todos eles jantam às seis da tarde, têm que estar a jantar, e desde que eu vim para cá, habituei-me ao hábito deles, e agora é matemático, é matemático. E depois, em casa, continuo a trabalhar, trabalho num projeto online, que mais à frente vocês já falerem nisso, continuo a trabalhar num projeto que eu faço a part-time, não temos aquela vida, nós imigrantes às vezes, eu acho que o ser humano às vezes pensa, ou quem não é imigrante, pensa que a vida de imigrante é fácil, mas a vida de imigrante não é fácil. Nós acabamos por nos sacrificar muito, a gente, senão não valia a pena sermos imigrantes, nós não temos aquela vida, o pessoal às vezes diz assim, ah, ele é imigrante, ele está bem, está bem, ele até pode estar bem, eu tenho um bom salário, mas temos que ter sacrifícios para isso, temos que nos sacrificar, nós aqui, basicamente, é trabalho-casa. Não quero dizer que a gente não saia, que a gente não tenha as nossas diversões, que ao fim de semana a gente não possa ir, sair e ter um momento diferente, mas nós temos que, durante a semana, nós não vivemos aquilo que eu vivi em Portugal, de eu ir, de chegar do trabalho à noite, e tomar o meu cafezinho, o meu café, de manhã, aí, antes de ir para o trabalho, vou tomar o pequeno almoço, se eu fizesse isso, não valia a pena vir para o estrangeiro, não valia mais estar em Portugal, é totalmente diferente, vale a pena sim ser imigrante, mas temos que fazer sacrifícios para isso, é óbvio. E, basicamente, o meu dia a dia é isso, mas agora já é um bocado diferente, porque acaba de ser comunicativo aquilo que eu faço em casa, mas vivi seis anos que praticamente era trabalho-casa, já era o piloto-automático. Mas o que é que fazes no teu trabalho, tradicional, qual é a tua empresa, que serviços é que devolvo? Trabalho na construção, sou estucador. Sabe do que é estucador? O meu pai trabalha nessa área, mas se calhar há aqui pessoas que não sabem. O que é que é um estucador? O que é que o estucador faz? Faço testes falsos, meto as paredes brancas, caio as paredes. E neste momento, tens muito trabalho, como é que está a correr o teu negócio? Muito, muito mesmo, muito mesmo, muito. Não nos veio mesmo afetar de todo, até porque cada vez estamos mesmo com mais trabalho. Ou seja, esta época também é época alta, não é? A altura em que as pessoas também decidem fazer a sua remodelação em casa. Sim, mas sabes que a Holanda é um país que estava a crescer muito a nível de economia. E até, nós começamos agora há pouco um trabalho, onde eu estou agora a fazer, que é um bairro de moradias novas. Sim. E foi coisa que eu até me admirei, porque nós sempre tivemos muito trabalho, mas não eram aquelas organizações de muitas moradias. E agora, quando nós fomos começar aquele trabalho, eu até disse, epá, a Holanda tem que investir, é um país que estava a investir muito, estava estabilizado a nível de economia. e sim, continua a crescer. Agora, vamos ver no futuro, mas por enquanto está estabilizado e temos muito trabalho. Ok, então andas super ocupado, não é? Os dois dias acabam de ser assim. E ao fim de semana, o que é que estumas fazer aí na Holanda? O que é que se faz assim, já vi que para além de trabalhar, tens alguns hobbies ou não? Qual é o teu maior hobby? O que é que estumas fazer? Olha, desde enquanto vou até à Bélgica, gosto de ir até à Bélgica também para conhecer novas pessoas, vamos almoçar, temos lá o restaurante ou almoçar ou jantar. Mas enquanto também sair, também faz bem, mas só estar em casa também não diz nada. Temos aqui também agora que eu estava a pensar ser o primeiro ano a ir visitar as tulipas à Holanda, que este ano se calhar também vai ser um bocado complicado. Pois é, por acaso há bocado vi um vídeo que eu disse e é assim o vídeo giríssimo, é bonito. Olha, então agora vamos falar um bocadinho, já sabemos que tu trabalhas na área da construção civil, por isso quem está na Bélgica e precisa de um estocador, temos aqui o Nuno, que tem assim muita experiência que é uma empresa e é português, por isso eu sou apologista que devemos comprar o que é nosso, do nosso país. É verdade. se tiver aqui alguma pessoa ou várias pessoas que são imigrantes também podem deixar aqui um abraço ou os cumprimentos. Já vi ali o João Vieira, o João Filipe Vieira mandou um abraço da Bélgica. Eu também vi que está da Bélgica, obrigado. Um abraço também, Filipe. A Vanda também. Atenção, Flávia, eu sou, é o que eu estou a fazer só e dediquei-me só a isso. Faço vários trabalhos já, já fiz muita remodelação de cozinha, mas quem tiver e quem precisar não agitei em contactar-me porque o meu trabalho em Portugal era mesmo este, eu fazia remodelações, não tenho qualquer problema em remodelar uma casa porque eu sei fazer tudo. Sou prendado nisso. É que bom e prendado. Olha, olha, a Tana que está a assistir a isso é bom para ela ouvir. É verdade. É verdade. Relativamente ao teu projeto, tu tens, de ter isto há um ano atrás e eu tenho assistido à tua atividade, mais online porque neste momento tu estás... Olha, está aqui uma pergunta. Qual a tua intenção sobre os holandeses? Eu estou. Também tenho a mesma ideia que o governador não quer ajudar o país do sul. Foi o Ricardo Santos. Ok. Olha, eu não vi, Ricardo, eu não vi, eu não vi, já tive a oportunidade de falar hoje também sobre isto e já falei há dias também porque já é a segunda vez que eu estou na rádio do Luxemburgo. Já tive a oportunidade a possibilidade de falar sobre isto. Hoje comentei isto com a minha mãe. Eu não ouvi o que o presidente disse, holandês. Não posso dizer ou nem responder àquilo que ele disse, mas eu abordei o rapaz que é holandês que trabalha comigo. Em relação aos holandeses, há muita gente que se queixa de racismo. Eu nunca tive racismo na Holanda. Eu não me posso queixar disso. Para mim, eu acho que são pessoas cinco estrelas. Lá está. Porque eu vim para a Holanda para trabalhar. Eu vim com um objetivo de vida. Se calhar se eu viesse para aqui para andar ali na rua a fazer desgraças ou qualquer coisa, se calhar eles também... Agora, eu vim... Eu não me posso queixar do racismo dos holandeses. Para mim, são pessoas cinco estrelas. Sempre fui estimado e respeitado na Holanda. Em relação ao que o ministro disse e não querer ajudar. Eu falei sim. Eu tive a oportunidade de falar e perguntei para saber o que é que ele tinha dito. E vai daquilo que eu disse há bocadinho. O que o rapaz me explicou o que ele disse foi a Holanda neste momento estava a crescer muito a nível na economia. Sim. E já tinha uma reserva. A Holanda neste momento tinha uma reserva separada para que algo acontecesse. Aconteceu agora a situação do Covid-19. É óbvio que o país vai ajudar e eu sei que vai ajudar porque eu próprio recebi e-mail do meu contabilista em relação a isso. Mas, ele tinha aquela reserva para ajudar e eu sei que é um país que estava neste momento que estava organizado. E aquilo que ele disse que o Presidente se referiu foi nós vivemos a Troika em 2008, né? E a partir daí para cá o país organizou-se e neste momento basicamente estava bem. Estava em crescimento. Claro. E aquilo que ele se queixa é nós na Holanda pagamos muitos impostos. Quem é imigrante sabe que nós na Holanda pagamos muitos impostos. Nós pagamos impostos para tudo e mais alguma coisa. E aquilo que ele se queixa é o porquê, por exemplo, o de Portugal não fazer isso. Eu posso dizer porque eu sei a nível daquilo que eu desenvolvo em part-time. Eu cada vez mais falo com pessoas que neste momento estão em casa sem nada. Porquê? Porque estão a trabalhar ilegais. Porquê que há tanta ilegalidade no país? Em relação a isso que ele se fala. Porquê que não há... Porquê que continuam pessoas a trabalhar sem ter um contrato? Porquê que continuam pessoas a trabalhar e metem-lhe duas ou três horas de contrato? Na Holanda não existe isso. Se quiser chegar ali ao pé de alguém e disser assim eu vou trabalhar para ti mas eu vou trabalhar ao negro a gente chama o negro que é sem fatura ninguém aceita trabalhar assim porque na Holanda trabalham legal. E é nisso que ele se refere. O porquê que o nosso governo português não é mais rigoroso nesse sentido. Se fosse mais rigoroso se calhar tinha outras ajudas. Agora é óbvio que ele vai ajudar. Todos têm que ajudar. Estamos na União Europeia. Têm que ajudar. A pergunta foi do Ricardo e há pouco estavas a falar do teu contabilista. O Ricardo também é aqui o contabilista de serviço por isso não deixa de ser engraçado. Estava aqui o André que por acaso não sei quem é lá daqui da minha zona por isso ele manda-te um abraço. Machiqueiro é o nome de uma pessoa que vive em Machique que é de origem Em Toronto. Exato. Ele está em Toronto exatamente. Um abraço. Em relação à tua questão que eu estava há pouco a falar tu decines isto há um ano atrás que para além de teres o teu negócio e curiosamente e tu já disseste várias vezes a primeira vez que falei contigo que tu participaste a primeira vez que contactámos foi por causa do curso de alta produtividade que tu fizeste comigo online depois já fizemos várias coisas juntos e sempre me disseste desde a primeira vez que te conheci que quando decidiste abraçar este projeto part-time não é que o teu projeto ou o teu trabalho está a correr mal tu simplesmente queres e tens novos objetivos isto para dizer que há pessoas que de facto estão bem e que apesar de estar agora neste momento mais delicado fazem uma boa gestão financeira e há pouco estavas a dizer e bem provavelmente eu costumo classificar três grupos de pessoas e já pertence contigo a informação aquelas pessoas agora nesta fase que estão completamente em stress porque não sabem como vão pagar as contas aquelas que estão à espera que aconteça algo para mudar a vida delas e depois aquelas que ao longo deste tempo já procuraram novas funções para a vida delas conseguiram fazer uma boa gestão financeira e neste momento apesar de estarmos todos a viver uma situação mais difícil sabem que conseguem superar esta situação porque também fizeram um trabalho financeiro de prevenção então neste momento o facto de abraçares um novo projeto também significa que tu já já estás a projetar o teu futuro ao daqui a uns anos correto? Flávio é óbvio que quando eu abracei este projeto eu abracei este projeto em janeiro de 2009 também decidi abraçar para também lá está por escolhas que eu tinha feito que não estavam eu vi eu vi em mim que não estavam a ser benéficos para aquilo que eu queria para o meu futuro então se é ela que não está a ser bom para o meu futuro eu tenho que pôr de lado e tenho que tentar fazer algo diferente e foi isto que eu procurei na altura foi em finais de 2018 eu não sabia bem o que é que tinha que fazer mas eu sabia Nuno tu tens que fazer algo diferente se tu não fizeres algo diferente os teus resultados vão ser iguais eu olhava para trás para um miúdo que começou o miúdo que agora com 39 anos mas um miúdo que começou a trabalhar com 16 anos porque eu disse assim eu cheguei e disse se eu não passar eu não vou mais à escola eu vou trabalhar o meu pai trabalhava nas vinhas na altura eu cheguei no fim do ano e disse assim a partir deste momento eu vou trabalhar comecei a trabalhar com 16 anos e com 38 anos cheguei nos finais de 2018 olhava passado e os meus resultados eram iguais trabalho casa trabalho casa embora às vezes o dinheiro não é tudo a gente pode trabalhar e ter muito dinheiro e ter até tudo aquilo que a gente quer mas o dinheiro não é tudo e a liberdade e o tempo que a gente precisa para irmos visitar a nossa família para projetarmos um futuro melhor e foi isso que eu vi eu disse eu tenho que fazer algo diferente e foi isso que eu procurei sem procurar nada na altura eu sabia que tinha dito isso mas eu sabia também que vinha ao fim do ano e é aquela altura que a gente diz há de novo vida nova como muita gente dizia e agora 2020 vai ser brutal mas nós temos que fazer algo diferente porque não adianta tu comeres aquelas passas todas e ficares à espera que elas façam milagres que aquilo não faz milagres então tens de ir à procura de algo diferente e tens de abrir o teu mindset tens de abrir a tua mente para conhecer algo diferente foi aquilo que eu fiz sem procurar nada uma amiga minha convidou-me através de uma mensagem para eu ir assistir uma conferência online eu fui ver decidi achei uma boa oportunidade decidi abraçar o projeto e foi esse projeto que me fez ir a Portugal uma vez por mês todos os meses eu vou a Portugal não era que atenção se eu fosse olhar a certos comentários às vezes respostas que eu levo com pessoas que eu entro em contacto e falo ah eu não tenho tempo eu também não tinha tempo eu trabalhava 16 horas por dia eu também não tinha tempo mas eu sabia aquilo que eu queria para mim eu sabia qual era o futuro que eu queria muitas vezes os meus patrões eu estava afetivo numa fábrica eu estava ao vento tinha um bom salário e muitas vezes elas me disseram Nuno este fim de semana não podes ir a Portugal porque o teu colega não trabalha e tens de ficar não podes ir não eu vou a Portugal eu até posso chegar aqui e não ter trabalho mas eu vou a Portugal porque eu sabia o futuro que eu queria o que é certo é que ao fim de 6 meses eu consegui despedir-me não quero mais apesar de ainda ter colegas de trabalho que me disseste pensa bem porque eles gostam de ti tu estás bem e lavaram-te os cérebros e é melhor ficar se te faz-te arrepender não eu despedi-me e disse assim é isto que eu quero para mim consegui então abrir o meu próprio negócio ao fim de 6 meses começar a trabalhar com a minha conta deixar onde eu trabalhava ter dias é óbvio que não era assim mas ter dias trabalhados a 6 horas por dia eu fazer um horário de 8 horas diárias poder ter os fins de semana trabalho ao sábado só quero mas trabalhar trabalho até ao meio-dia mas raramente trabalho ao sábado ter os fins de semana livres para mim e dizer assim hoje vou a Portugal uma viagem para ir a Portugal está bem que nós estamos 2.500 e tal quilómetros de distância mas eu pego o avião em Bruxelas passado 3 horas o mínimo eu estou lá demoro 4 horas de viagem eu vou a Portugal e venho de 50 horas ou se sair aqui um café 50 horas eu gasto em meia hora basta estar ali um bocadinho com 2 ou 3 amigos então foi isto que eu procurei eu procurei tinha que fazer algo diferente queria a liberdade que eu procurei é óbvio que depois com o tempo a gente vamos vendo outras coisas e vamos vendo o futuro hoje eu digo estou a construir com o futuro para mim para a minha vida que eu quero regressar a Portugal é óbvio que não há aqui nenhum imigrante se estiver aqui a ouvir acho que não há aqui nenhum imigrante que não esteja um desejo ardente de voltar ao nosso país é isso que eu quero quero voltar a Portugal e espero que seja em breve mas eu quero voltar a Portugal com algo que seja seguro quero voltar com quero voltar com uma fonte de rendimento que seja eu a construir eu não acredito que haja aqui alguém que seja imigrante que diga assim hoje eu vou embora para Portugal e que vá para Portugal ganhar o ordenado mínimo eu não acredito com o salário que um imigrante tem eu não acredito que alguém diga assim eu vou para Portugal e estou disposto a ir para Portugal a ganhar o ordenado mínimo é mentira eu não acredito que haja alguém que vá eu acho ser imigrante é sempre à procura de novas condições mas às vezes vem-te ter ideia de quem é imigrante tipo tem tem dinheiro não é bem assim o imigrante foi aquilo foi aquilo que eu disse às vezes vem-te-se uma ideia de dizer ele é imigrante está bem não é assim até pode estar bem mas nós como imigrante temos que ter sacrifícios temos que nos sacrificar e eu acho que cada vez mais as pessoas têm que abrir o mindset às vezes fico triste fico triste quando partilho esta oportunidade de negócio que eu desenvolvo fico triste porque não fico triste por me dizerem que não atenção até porque o não não é para sempre eu dizer que não cada um é livre mas fico triste por a pessoa não abrir a possibilidade de saber o que é que lhe estão a passar eu digo muitas vezes nos outros vídeos que às vezes eu aprendi contigo que a gente deve fazer vídeos e darmos a cara às vezes é difícil mas cada vez mais estou a optar por fazer um vídeo e às vezes eu digo no vídeo não é independentemente seja de meu seja eu que esteja a passar uma mensagem seja um colega meu seja da minha empresa ou seja de outra empresa eu acho que nós devemos ir ver devemos ouvir o que a pessoa está a dizer porque às vezes estamos a dizer que não se eu tivesse dito que não há aquela mensagem que eu recebi para ter conhecido a oportunidade mas devemos conhecer para ver se achas que as pessoas e já tem aqui uma pergunta da Sandra mesmo estando numa situação às vezes frágil não está disponível para ouvir novas oportunidades continua assim com muito fechada e muito quadrada no que é um emprego tradicional estou a dizer isto porque quando eu abracei o meu projeto em 2014 e dizia às pessoas que trabalhava em casa e que muitas e que trabalhava sozinha e que dava formação as pessoas perguntavam mas quem é o teu patrão porque é que estás a fazer porque é que decidiste abraçar esse projeto e eu sentia muitas vezes que era um alien porque as pessoas nunca percebiam o porquê de ter saído da minha zona de conforto e ter dado isto salto sentes que as pessoas ainda não estão disponíveis para ouvir uma nova forma de trabalhar uma nova forma de ganhar dinheiro eu sim eu sinto isso eu sinto que as pessoas cada vez mais têm medo não sei porquê mas mas sinto isso sinto que as pessoas ainda estão um bocado fechadas em relação a novas oportunidades mas eu acho que cada vez mais vai ser a realidade porque cada vez mais nós vimos nós compramos cada vez mais online cada vez mais nós passamos eu vou a Portugal aqui não porque eu não tenho portagens aqui na Holanda não existe portagens mas nós temos o exemplo das portagens se tu vais a uma portagem é raro tu veres uma pessoa lá tu vees máquinas cada vez mais o ser humano está a ser substituído eu fui aqui em Amsterdã decidir Amsterdã um fim de semana e depois acabei por ficar para outro dia eu reservei um hotel online quando eu lá cheguei tinha uma pessoa para me ensinar como é que eu via trabalhar a máquina e a máquina é que me deu a chave para eu entrar no quarto cada vez mais se comprou online eu concordo contigo a 100% e também acho que esta epidemia o facto de nós estarmos em casa e continuamos a ter necessidades de comer de comprar determinados produtos e hoje em dia já se pode ainda há pouco estava a falar com uma amiga e estava-lhe a perguntar como é que ela estava a lidar com esta situação porque ela tinha estado doente e tem que se proteger não é? ela disse olha estou a fazer as compras online e vêm cá a casa deixar esta epidemia também se calhar vem o abrido espaço mental a algumas pessoas a perceber que há outra forma de trabalhar e que trabalhar em casa também é possível e também é possível mudar a nossa vida e ganhar dinheiro através do teletrabalho que havia havia de ser algumas pessoas sim mas mesmo assim tem pessoas que ainda ficam um bocado receosas não por não acham que tem que fazer algo diferente porque tem que fazer algo diferente porque as pessoas têm que procurar algo diferente porque se não procurarem algo diferente eu falo muitas vezes com as pessoas com quem eu contacto se não procurarem algo diferente o futuro ninguém sabe o que é que vai acontecer pá e eu acho que há muitas pessoas que não têm como eu acabei de dizer vieram para casa e não têm não têm uma fonte de rendimento porque não estavam legais não estavam a trabalhar legal mas o pouco que tem a pessoa tem que investir em algo seguro tem que investir em algo que lhe traga um futuro porque se não o fizer ou seja eu costumo dizer eu preparei-me há um ano e quatro meses atrás eu não esperava que isto acontecesse mas se as pessoas não se prepararem agora isto aconteceu agora mas mais tarde daqui a um ano ou dois anos ou três anos vai voltar a acontecer porque nós aconteceu a Fátima Ferreira está a perguntar qual é o projeto qual é a empresa depois de terminar a live nós vamos partilhar a página do Nuno e a Fátima pode contactar diretamente com o Nuno e o Nuno também fala um bocadinho sobre o projeto creio que hoje vai haver uma apresentação também e assim a Fátima porque a Fátima está a dizer que está à procura de algo para desenvolver e assim falas diretamente com a Fátima e tentas também enquadrar não só a tua mudança inspirar tens aqui uma pergunta da Sandra a Sandra Loro estás aí sozinho onde é que vais buscar a tua motivação isso é uma boa pergunta como é que tu consegues procurar a motivação sozinho e o imigrante há muitos imigrantes e o admiro imenso também por ser filha de imigrantes que vida de imigrante é um desafio grande porque estamos longe da nossa família temos que falar uma língua diferente temos que nos adaptar a uma série de circunstâncias a rotina o trabalho há pessoas que têm mais do que um trabalho como é que tu procuras a tua motivação diária? olha bem é uma pergunta difícil não é fácil mas ai Deus o facto o facto de estar o facto de estar sozinho já é uma motivação o facto de querer mais o querer estar perto já é uma grande motivação o facto de estar sozinho e eu querer mais e querer cada vez mais e mais rápido estar perto de quem a gente mais ama sem dúvida já é uma forte motivação é ai que eu vou buscar motivação é ai que eu vou aprendi muito depois que entrei nesta indústria porque lá está eu estava em piloto automático trabalho casa trabalho casa aprendi muito depois que entrei neste projeto aprendi com pessoas que me inspiraram aprendi se calhar eu também pensava na altura e se calhar se eu fosse a dar ouvidos a quem me dizia aquilo não dá certo mas eu todos os meses ia a Portugal e todos os meses eu frequentava eventos da empresa forças nacionais forças internacionais e eu via pessoas a falarem das histórias delas histórias reais e eu olhava para as pessoas e dizia assim espera aí desculpa está aqui você a dizer que o teu projeto é sobre a Genesse a Fátima Ferreira ela está a dizer se é esse o projeto que tu estás a participar sim é assim a Genesse sim mas depois a gente partilha pode partilhar eu terei todo gosto de falar com ela ok mas há aqui uma questão interessante que estavas a falar que foi primeiramente a sensação que eu tive de ti a primeira imagem que tive de ti é que tu para além de seres muito sabes aquilo que queres sabes onde queres chegar és uma pessoa extremamente lutadora e tu acreditas e eu acho que e há pouco a pergunta da Sandra foi onde é que tu vais buscar a tua motivação claramente que estar longe da tua família e estar longe das pessoas que tu gostas há dias em que são mais positivos outras que não são tantos e isso faz parte claramente da vida a minha questão aqui é tu sentes que o facto de tu acreditares que tu consegues que tu és capaz faz com que tu tenhas sucesso e que a chave para ti no teu caso de sucesso é o trabalho olha eu sou eu considero-me já disse-te várias vezes em palco eu considero-me uma pessoa muito motivada primeiro ponto eu gosto de tudo aquilo que eu faço eu acho que se nós para tudo aquilo que nós fazemos seja qual for a profissão nós temos que gostar se não gostar tu se não gostares daquilo que tu fazes tu podes estar uma vida inteira tu não vais a lado nenhum tu tens que gostar esse é o primeiro ponto tens que amar aquilo que tu fazes eu faço-te com paixão seja aquilo que eu faço se eu não gostar não faço eu posso dizer por exemplo é uma coisa que eu odeio fazer não odeio mas é aquilo que eu menos gosto de fazer é passar a ferro mas eu passo a ferro se for passar eu faço com paixão é verdade mas nós temos vou pegar alguns truques porque também não acho que seja uma atividade eu acho que o truque de passar a ferro é pôr a secar direitinho porque permite que depois vamos guardar vai tudo direto não eu costumo pôr eu tenho máquina de secar se a dobrares ao fim dela secar ela está quentinha e fica boa e não precisa passar a ferro mas é aquilo que eu mais quero fazer mas o resto eu acho que eu não tenho nada que me diga assim eu tive a oportunidade aqui há dois ou três anos se calhar quatro anos atrás tive um senhor aqui da Bélgica que me perguntou Nuno também assim numa entrevista o que é que tu gostavas de fazer se hoje tivesse a oportunidade de dizer assim mudar de vida e fazeres algo diferente o que é que tu gostavas de fazer e eu disse assim é difícil responder porque eu gosto de fazer tudo eu não há nada que eu dissesse assim olha eu não faço e não faço com gosto eu faço com paixão ou não faço e foi isso que eu que me trouxe aqui desde o início a minha motivação foi eu apaixonar-me pela indústria em si e ver os tais casos de sucesso ver pessoas a ter sucesso desta indústria eu posso dar um exemplo os meus upliners que tu sabes quem são quem é que não gostava de viver quem é que não gosta de viver todos os dias ficar em casa numa casa com piscina o homem tem cavalos o homem ter uma vida totalmente igual quem é que não gosta disso poder levar os filhos à escola ficar os filhos à escola temos outro superior assim mas ele passa a viajar com estas coisas que eu fui vendo e disse assim peraí mas eles são iguais a mim eles são de carne e os são seres humanos se eles conseguiram eu também vou conseguir é só seguir os passos deles temos que seguir os passos que eles seguiram ouvir as histórias deles apoiar-nos nele porque se tu te apoiares nas pessoas de sucesso certamente tu vais aprender muitos com eles e seguir o caminho que eles seguiram tens aqui uma pergunta do André que diz como é que quanto a língua afeta quanto no teu dia-a-dia a barreira da língua o holandês nada nunca me afetou nunca me afetou o holandês apesar de eu apesar de eu não não apesar de eu não não neste momento neste momento eu sei desenrasco-me bem eu posso dizer que eu trato de tudo e não tenho e não tenho ninguém que não precise de ninguém para me tratar das coisas porque há uma coisa que a gente deve ser e se forem ver à neto podem ver há uma coisa que os holandeses se orgulham de nós é de tu não sabes e tu tentares assim como eles tentarem falar o português e eles ficam orgulhosos de tu tentares então desde o início aquilo que eu fazia era ou fosse ao supermercado ou fosse aonde fosse eu falava sempre para o holandês ou bem ou mal eles até se podiam rir se eu dissesse a palavra se não pronunciasse bem eles riam-se mas eles acham graça e para eles é um orgulho nós tentarmos falar português e eu hoje em dia já falo e desenrasco-me em tudo não falo corretamente nem nunca ninguém vai não há português nunca diga assim eu falo corretamente ao holandês que é impossível falarmos como eles mas sim mas desenrasco-me mas no início no início eu lembro-me desprefeitamente eu estava a trabalhar numa fábrica e nós usámos muito aquela expressão em Portugal tu perguntas por alguém e tu fazes-lhe assim na mão foi embora certo? sim aqui eu não sei se está cá alguém a ouvir-nos ou não aqui eu dizia o chefe dizia-me assim na fábrica isso no início onde é que foi fulano? eu fui embora eu dizia-lhe assim por gesto então estava a chama estava a dizer que o gajo era virado para o outro lado ah ok epá passávamos muito por isso assim mas todos os imigrantes passam por isso eu tenho por exemplo um senhor na Alemanha que quis ir ao supermercado e queria ovos e chegou lá e fez assim e conseguiu ovos tem muita gente que vai eu buscar orelhas de porco que faz assim é engraçado eu por acaso eu nunca 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 tive necessidade eu lido com com a parte do desporto com atletas e treinadores e já tive alguns que estavam na China que foram trabalhar para a China e eu dizia olha lá mas como é que tu me sabes pá aqueles gajos falam mesmo diferentes nós eu olho por gestos a gente faz gestos e o pessoal percebe tudo por isso acho que a linguagem não-verbal às vezes a malta consegue safar não há nada que a gente não sabe ou seja a gente é quando quer ou de uma maneira ou de outra nós vamos conseguir outra curiosidade que tenho há pouco estavas a falar que passar a ferro claramente que é aquela atividade que tu gostas menos tu aí tiveste que te desenrascar com as tarefas domésticas não é? que fazes tudo certo? sim mas já em Portugal fazia eu já eu separei-me da mãe dos meus filhos vivi vivi numa união de facto de 10 anos e separei-me dela em 2011 e depois estive algum tempo sozinho quando eu vim para cá estava sozinho entretanto eu tinha conhecido outra pessoa em Portugal e também vivi com ela aqui as coisas não deram certo mas isso é passado não vale a pena estarmos águas passadas não movem moinhos e eu costumo dizer e tem outra coisa está até a fazer publicidade que a tua Ana Lourada está aqui a ouvir isso é uma coisa não, não, não eu costumo dizer se é passado é porque não era bom se fosse bom não era passado é futuro por isso são águas passadas e todos nós temos todos nós temos uma vida e temos um passado por isso há que saber lidar com ele e eu já fazia porque é como eu disse eu lembro-me na altura graças a Deus temos uns pais que nos ensinaram a fazer tudo somos de uma família humilde eu lembro-me eu tenho diferença de meu irmão um ano e nós para aprendermos a minha mãe fazia camisolas daquelas pequeninas para os bebés havia uma fábrica não sei se ainda faz mas havia uma fábrica que lhe fornecia lá e pagava a mão de obra dela fazer e então ela à noite era uma semana eu na altura as minhas irmãs já estavam em Lisboa era eu e o meu irmão uma semana um ajudava o meu pai nas lidas dos animais como o pai tem animais e o outro fazia o jantar depois a outra semana a seguir era diferente trocávamos um ajudava o meu pai e o outro fazia o jantar e foi assim que nós aprendemos a fazer tudo da casa porque minha mãe ensinou-nos logo desde o início não tenho qualquer problema em fazer as lidas da casa o que é que tu neste momento achas mais positivo na tua vida se tivesses que fazer aqui uma avaliação o que é que tu mais orgulhas mais orgulhas tens de ti neste momento que conquistaste ou que estás a conquistar o que é que sentes mais orgulho de ti próprio porque repito vida de imigrante é um desafio tu largaste tudo e foste à aventura à procura de uma vida melhor estás a partilhar neste momento a tua história que estás a ter resultados positivos provavelmente há pessoas que vão ouvir a tua história e vão pensar eu também quero ter uma vida como um nudo sabes que tens trabalhado imenso e trabalhas mesmo muito para ter és provavelmente das primeiras pessoas quando eu digo bom dia alegria no facebook que vais logo dizer bom dia já acordas cedíssimo ou seja o trabalho claramente que é o que tu tens a primeira palavra aqui na testa é trabalho por isso é que estás sentes-te numa posição confortável de vida o que é que sentes mais orgulho neste momento na tua vida? Olha eu sinto eu sinto orgulho para já eu sinto orgulho a mim próprio eu sinto orgulho mas de tudo seja como pai seja como amigo seja como companheiro seja eu sinto um grande orgulho na pessoa que eu sou e na pessoa que eu me tornei e naquilo que eu me tornei sinto orgulho por eu ter abrido a minha mente aberto a minha mente a uma coisa que eu não conhecia que me era desconhecida por ter dito não eu quero eu vou conhecer e por me disponibilizar para aprender porque neste momento eu posso dizer que sou livre neste momento eu posso dizer que sou livre porque criei a liberdade que eu queria e cada vez mais estou a criar mais e disponibilidade também para aprender porque eu quero continuar a aprender a ler a ler o Nuno que toca a ler é um balde a ler a ler que eu quero continuar a ler mais e por acaso agora ainda tinha estado uma pessoa em Portugal e eu já não fui a tempo de lhe mandar vir uns livros porque acho que a gente deve ler e acho que devemos acho que devemos fazer algo diferente devemos abrir a nossa mente para conhecer algo diferente pá é aquela a gente já falamos acho que já falamos numa reunião várias vezes sobre isso às vezes tu que estás desse lado e estás a ouvir esta mensagem às vezes nós até podemos estar bem porque eu estou a dizer eu estava bem eu tinha um contrato efetivo e eu tinha um bom salário como se eu não tiver um bom salário eu não fui à procura de dinheiro porque se eu não tiver um bom salário no estrangeiro eu sendo imigrante e não tiver um bom salário não faz sentido eu estar na Holanda então estava em Portugal estava ao pé da minha família então eu tenho que ter parte do princípio eu tenho que ter um bom salário mas aquela pequena diferença nem que seja 20 euros 20 ou 50 euros seja aquilo que for hoje tu podes dizer assim ah estou-me aqui a mamatar aqui com tanto trabalho para ganhar 20 euros mas mais tarde tu vais fazer toda a diferença porque mais tarde tu vais fazer a diferença seja naquilo que for seja esses 20 euros que se calhar tu vês hoje mais tarde poderá ser muito dinheiro e vai fazer muita diferença na tua vida Uma das dicas que podes deixar da tua história é as pessoas também saberem gerir um pouco melhor a sua vida financeira terem maior cuidado com a vida financeira Eu acho que sim acho que cada vez mais nós devemos também derivado daquilo que está a acontecer no país mas devemos ter nos resguardar com algum dinheiro de parte é óbvio para estas situações que acontece mas aproveitar as oportunidades que nos aparecem na vida não dizer que não não dizer que não abram a vossa mente vão conhecer porque a gente nem paga nada para conhecer é gratuito vão conhecer e depois de conhecer sim cabe às pessoas analisarem porque ninguém as obriga simplesmente a gente quando partilha uma oportunidade volta a frisar seja eu seja um colega meu seja a minha empresa seja outra não digam que não eu ainda no outro dia estava um rapaz que veio ter comigo não fui eu que procurei foi ele através do whatsapp e o link do whatsapp entrou em contato e disse chamou-me a atenção porque eu acho que nós devemos conhecer seja aquilo que for a gente não paga nada para conhecer e eu acho que essa mensagem que eu queria passar abre um mindset abre um avançamento para conhecer algo diferente e depois analisarem se realmente é algo que os faça a diferença ou não agora é assim quando nós por exemplo eu como seja quem for outra pessoa que partilhe trabalho a partir de casa ninguém vou estar a dar nada se é trabalho a partir de casa fala-se trabalho nós temos de ter sacrifício mas tens de ter sacrifício por aquilo que tu queres eu tenho um porquê eu tenho um porquê é isso que faz a minha motivação eu todos os dias quando acordo eu não preciso de despertador porque os meus sonhos acordam eu acordo com os meus sonhos e acordo com a vontade de os realizar é sobre isso que eu corro atrás é daí que vem a minha motivação e é isso que vocês têm que fazer esse porquê se vocês todos os dias pensarem nele vocês vão dizer assim não, eu tenho que fazer algo diferente vou segurar o meu futuro vou fazer algo diferente que me vá ser vantajoso no futuro agora até acredito que pode não ser e também as coisas não acontecem de um dia para o outro é óbvio mas só dependemos de nós há uma coisa que eu aprendi ao longo desta caminhada a minha dignidade a minha fé e a minha crença ninguém me tira os meus sonhos ninguém me rouba porque eu sou dono deles boa, olha a seguinte mensagem para nós terminarmos aqui eu hoje tenho aqui a presença de um gato que apareceu aqui em casa ele ainda não percebeu porque é que está uma pessoa eu estou a falar e está outra pessoa a falar então ele está aqui no sofá a olhar para todo o lado para perceber onde é que tu andas se ele andasse até te apresentava aqui ao Bechano que eu não sei muito bem o nome dele mas o Bechano está aqui a olhar de um lado para o outro e não sabe onde é que tu andas então relativamente à tua história acho que de facto eu já conheci a tua história e para mim és um exemplo de luta de querer melhor de mudança de inspiração e acho que essa é claramente a força maior que te pode levar a alcançar novos resultados e tal como o João Gil estava a dizer estavas bem mas agora vas estar muito melhor eu acredito nessa máxima acredito que nós podemos estar sempre muito melhores do que aquilo que estamos é preciso também ter atenção às nossas crenças e nós já falámos sobre isso tu ouves todos os dias e a empresa onde tu estás a Genesse permite ter formação diária vocês aliás eu diria que vocês todos os dias estão em conferência estão sempre reunidos em formação quer a partilhar estratégias de motivação quer a partilhar novas dicas para conseguir ter sucesso por isso repito se alguém quiser Lá está porque eu vou de encontro aqui àquela mensagem que a Sandra procurava onde é que é a minha motivação estamos sozinhos foi a primeira coisa que me motivou quando eu entrei neste projeto o grupo de trabalho que eu encontrei assim porque depois não é só que aquilo que tu faz é tu acabas por te relacionar com pessoas eu costumo chamar gosto muito de dar o nome de marketing de relacionamentos porque ao fim e ao cabo nós acabamos nos relacionar com pessoas nós neste momento temos uma sala zoom aberta desde as 10 da manhã às 6 da tarde onde as pessoas estão em casa e então para não estarem isoladas para não estarem sozinhas nós acabamos por partilhar conteúdos acabamos de partilhar formação acabamos por ter também formações todos os dias às 3 da tarde e sem dúvida que eu encontrei aqui um grupo de trabalho muito motivador onde eu me inspiro muito e aprendi muito com eles e continuamos a aprender olha Nuno está a ser um gosto muito grande conversar contigo e nós e depois deixa-me só dizer uma palavra porque isto aqui dá para tudo esta indústria dá para tudo como tu sabes também tive a possibilidade de conhecer o amor porque sem procurar sem procurar sem procurar mas olha mas é foi interessante porque ao longo da minha caminhada encontrei muita gente que acaba por se conhecer dentro desta indústria portanto isto dá para tudo que também são solteiros e procuram amor olha juntam o útil ou o agradável a história do Nuno é muito engraçada e posso partilhar aqui que não é segredo a primeira vez que eu conheci o Nuno em sessão de coaching ele partiu a história dele a mudança dele e ele estava na altura não tinha namorada mas estava continuando o projeto online e passado uns tempos eu comecei a ver alguns movimentos no Facebook o que percebi realmente ele para além de andar motivado no seu projeto também anda motivado em relação ao amor o que significa que este projeto o objetivo concreto não é claro encontrar o amor mas permite também conhecer pessoas e algo comum que é o facto de tu teres um projeto que te motiva e encontrar as pessoas que têm os mesmos interesses às vezes acontece esse tipo de fenómenos como aconteceu contigo sem dúvida e tu acabas sem dúvida mais motivado por vários aspectos não é? eu lembro-me que às vezes falavam comigo e fui questionado muitas vezes mas o porquê de estar sozinho e eu dizia muitas vezes não foi a minha primeira prioridade encontrar alguém é óbvio que se tiver que acontecer vai acontecer na altura certa mas eu mencionei muitas vezes tem que ser uma pessoa com os mesmos objetivos de vida tem que ser uma pessoa que diga assim é isto que eu quero temos que lutar os dois para o mesmo lado porque se nós lutarmos eu conheço vários casos de pessoas que estão até na equipa e que não são apoiadas por exemplo pelo parceiro e torna-se um bocado mais complicado mas quando temos os dois os mesmos objetivos de vida temos os dois o mesmo pensar o mesmo foco e temos a mesma garra tudo se torna mais fácil e eu tive a possibilidade de encontrar essa pessoa e isso de facto é que eu acho que se tinha sucesso acho que para o futuro ainda será melhor o próximo objetivo é voltar para Portugal e viver o amor mais diariamente ou não? claro claro se eu tinha aquela vontade aquela crença de regressar o mais rápido possível agora ainda mais agora a motivação é maior agora a motivação é maior por isso tenho que trabalhar em dobro trabalhar em dobro às vezes não é só trabalhar porque às vezes há pessoas que trabalham muito e não produzem nada temos que trabalhar e temos que nos profissionalizar e aprender cada vez mais para que para que para que o nosso trabalho seja cada vez melhor e cada vez mais toque mais nas pessoas e também é isso que eu procuro eu procuro muito eu procuro aprender eu procuro me profissionalizar cada vez mais ser cada vez mais profissional numa área que me era totalmente desconhecida mas é o que eu digo eu isto é uma escolha eu escolhi estar aqui e eu escolhi aprender e estou disposto a aprender temos que ser humildes acima de tudo e lá nisso eu sou muito humilde muito mesmo olha tu estavas há pouco a falar em relação ao teu projeto vais ter uma apresentação às nove é isso? vamos ter hoje uma apresentação às 21 horas de Portugal porque como eu disse aqui eu estou na Holanda mas é tudo uma questão de fuso horário se estiveres noutro país já sabes 21 horas de Portugal onde podes assistir então se a Flávia depois partilhar a minha página se for entrar em contacto comigo por mensagem eu partilho o link se quiserem assistir então então vamos ser humildes assim que terminar eu vou copiar tu tens uma página profissional correto? tu está ativa? sim, sim não no ras tu me ri porque eu não senti umas aventuras assim engraçadas por Facebook não foi fácil lá está Flávia mais uma se eu não fosse uma pessoa motivada e se eu não soubesse aquilo qualquer eu tive mil e um motivos para assistir eu perdia os meus contactos todos como tu sabes eu tinha 5 mil amigos no Facebook e de uma hora para a outra o Facebook bloqueou-me e ondei aqui numa luta há quase um mês eu queria Facebook e o Facebook não me deixava e eu reiniciei tudo de novo ou seja se calhar aqui muita gente que não me conhece das redes sociais porque eu tive que começar tudo de novo os meus amigos eu perdi tudo e se eu não tivesse aquela força se dissesse se calhar como muita gente tinha existido não mas eu tenho a única coisa que eu tive que fazer tipo criar modos diferentes de abordar se calhar as pessoas ou de criar novas alternativas para aquilo que eu fiz e a vida continua nesta fase que nós estamos em casa e que o mercado profissional está um pouco parado não é? claro que tudo o que tem a ver com a alimentação há coisas que não podem parar mas há muitos serviços que estão parados nós temos que nos reinventar não é? perdão nós temos que arreglar novas soluções para mudar e para criar novas soluções para o nosso crescimento olha dica vê lá se começas a ler porque a leitura também é importante e eu sei que nisso tu és um preguiçoso do raio outra sugestão tu se tens se não estás há formas de ler online e eu tenho não sim mas eu leio eu por exemplo li aquele livro que tu partilhaste comigo a única coisa fantástico o livro é fantástico mas é diferente de nós termos um livro estilhar a folha por isso que eu quero comprar eu até tinha pedido para me trazerem mas quero comprar porque eu já vi também outros livros interessantes como o Mente Milionária muitos interessantes que eu quero ler porque faz bem ainda hoje estava a falar com uma pessoa da minha equipa direto e estava-me a dizer que tem um livro que já leu duas ou três vezes e diz sabes que a segunda ou terceira vez que eu vou ler eu já vejo algo diferente a perspectiva é outra devemos ler quando vais visitar tu vês a cidade na altura que vais vês de outra forma eu considero-me uma pessoa nesse aspecto de ler ou não era muito de ler mas eu posso dizer que eu vejo um vídeo de motivação todos os dias à noite todos os dias o meu dia termina com um vídeo de motivação por isso eu costumo dizer odeite-me com os meus sonhos e acorde com vontade de os realizar olha está aqui uma rapariga bonita que está a fazer uma declaração de amor para ti eu estou a partilhar aqui ela está aqui a partilhar aqui uma declaração e eu acho que o amor e hoje que é domingo de páscoa e hoje no caso o Nuno é imigrante e está longe da família acho que o amor deve ser uma boa mensagem que também devemos partilhar por isso deixo aqui a mensagem da namorada do Nuno como uma inspiração também porque podemos estar longe mas podemos viver a retratória de amor e podemos dar asas aos nossos sonhos então Nuno se estão a continuar a ler porque acho que esse é o melhor caminho já percebi que tu todos os dias tens reuniões às 21 horas é isso? ou não? temos reuniões sempre de apresentação do negócio às quartas sextas e domingos ok porque eu queria ver se contigo à quinta-feira marcávamos porque a semana passada fostam baldas e eu estava a achar que fazíamos a nossa sessão e tu não não sabes esta altura tem sido muito complicada temos muitas pessoas a aderir ao negócio e eu não tenho parado tanto eu como a Adelaine a minha namorada temos tido muitos contactos e eu posso dizer que só de uma vez na minha página caíram mais de 300 300 contactos e eu só consegui responder eu vou entrar em contacto consegui vamos falar mas ainda não consegui falar com toda a gente e também derivado por isso mas quero muito marcar podes marcar já e apontar uma hora porque eu quero muito também falar contigo para trocarmos umas ideias sim provavelmente na quinta mas depois falamos em off por whatsapp olha foi uma coisa muito grande aqui várias pessoas que participaram deixaram os seus comentários por isso um agradecimento grande estas lives são para continuar com pessoas que têm uma história inspiradora como eu disse é um imigrante decidem mudar sair do nosso país para a Holanda tem feito uma transformação trabalhava numa fábrica decidiu lançar o seu próprio negócio tem a sua empresa para além disso ao ano e meio decidiu que apesar de já estar num nível de sucesso grande queria alcançar ainda um patamar mais elevado tem o seu trabalho durante o dia tradicional e à noite tem um part-time onde trabalha com uma equipa que lhes dá apoio diário onde tem um espírito de motivação e inspiração grande por isso se alguém neste momento sente que está à procura de uma nova oportunidade de trabalho e quer trabalhar porque eu acho que também se nós realmente queremos abraçar novos projetos há uma frase que eu estou a dizer quando saiu o livro O Segredo que ridicularizou-se um bocado o processo que é eu tenho um sonho eu penso no sonho e ele eu quero um carro um Ferrari estou a olhar para ali porque é a entrada da porta mas se calhar vou olhar para aqui tenho um carro quero um carro um Ferrari vou pensar nele e o Ferrari vai cair mas se eu não trabalhar ele não vai aparecer tudo aquilo tudo aquilo que tu imaginares mais cedo ou mais tarde tu vais ter tens é que trabalhar para isso é óbvio nada cai do céu temos que ter a nossa dedicação temos que ter um bocadinho de esforço temos eu costumo muito a dizer às pessoas mesmo que elas têm dificuldades ah eu gostava tanto mas tenho dificuldades tens que fazer um esforço faz um esforço nem que faças um esforço agora é um mês fazes um esforço mas tu mais à frente tu vais agradecer o esforço que fizeste e a questão do esforço é também as pessoas estão habituadas e têm aquela crença de que não conseguem e tudo o que seja fora da linha do seu horário de trabalho ou da sua rotina tudo o que saia daí se calhar ah uma conferência às nove da noite se é muito tarde essa hora é a hora que tu a disseres ou é a hora que tu a cozinhar whatever todos tradicionalmente arranjam sempre desculpas sim sim mas é o que eu estou a dizer eu também não tinha tempo eu também era assim eu também eu sou uma pessoa que eu sou muito organizada e tu sabes fizemos começamos por aquelas gestão de tempo e eu e eu pus o selagem nas tarefas eu considero-me nesse aspecto muito organizado e eu não há nada que eu deixo por fazer eu faço tudo ao mesmo tempo já cheguei a altura posso dizê-lo aqui à minha namorada vou falar com a Flávia para te fazer um curso de gestão de tempo que tu estás a precisar ah porque vou lançar outro curso depois falamos melhor não sei se tu mas depois falamos é outro curso que pode ter também mas de um registro diferente do anterior mas depois falo contigo pessoalmente pessoalmente não por WhatsApp sim pronto mas aquela mensagem aquela mensagem que eu queria passar para as pessoas desde já muito obrigado por estarem aqui obrigado Sondalor estou a ver Sondalor João Gil Elizabeth Tavares estiveram aqui algumas pessoas que trabalham comigo muito obrigado por estarem deste lado e também as pessoas novas um abraço a todos e uma Fátima um esforço a que nível que esforço é que tu estás a falar um esforço a que nível Fátima Ferreira o esforço praticamente é a crença é acreditar naquilo que quero para o futuro é esse o esforço às vezes basta basta olhar para a nossa rotina e eu tinha uma pessoa que chegava sempre tarde ao trabalho e eu disse opá porquê que não acordas 15 minutos mais cedo porquê que não porquê que? ela diz eu estou a ouvir o comentário dela ela diz eu passei a vida a fazer esforços e até agora e até agora e pergunto-me porquê lá está lá está eu estou a entender a pergunta dela ela passou a vida na vida dela fez esforços sempre toda a vida e nunca teve resultados está na altura de fazer algo diferente mas olha aquela história desculpa interromper aquela história do afiar o machado e posso contar à Fátima que está aí havia um dos senhores que foram para a mata cortar árvores um estava continuamente esforçado a cortar estava sempre a cortar e nunca parava e havia um que a uma dada altura parava e afiava o machado o que é que isso ajudou? permitia-lhe cortar mais árvores com menos esforço às vezes aquela frase de que devemos trabalhar, trabalhar trabalhar, trabalhar não é bem assim claro que tem que haver um esforço mas temos que perceber se aquele trabalho que nós estamos a fazer está a nos preencher e é o trabalho que nos vai dar a qualidade de vida e o rendimento que nós queremos porque claramente que há muita gente que é esforçada e trabalha e é dedicada mas a minha questão é esse esforço e essa dedicação permite ter a qualidade e a liberdade de vida que a pessoa quer essa pergunta é importante porque eu vejo que o povo português e falando específicamente dos imigrantes são muito esforçados há pessoas que pegam numa mala e deixam tudo cá em Portugal a família e os filhos e vão abraçar um novo projeto trabalham horas a fio a minha pergunta é será que a pessoa está a trabalhar será que aquele emprego vai ser um emprego que vai trazer a estabilidade e o equilíbrio que a pessoa quer porque às vezes nós estamos tão focados num determinado objetivo ganhamos determinado valor mas não estamos o trabalho que fazemos não é adequado às nossas competências a pessoa por acaso até pode ser uma excelente comunicadora pode escrever muito bem ou seja eu também preciso avaliar o esforço que faz às competências e aos talentos que tem e tentar adaptar porque às vezes trabalhar em exagero em vez de ser saudável só vai trazer mais problemas na saúde sim mas é isso mesmo vai de encontrar aquilo que eu fazia eu era uma pessoa bem sucedida e com um bom trabalho trabalhadas a 6 horas por dia mas não tinha tempo para mim ou seja eu estava bem de um lado mas não estava bem do outro então tive que fazer coisas diferentes e aqui a Fátima Ferreira se ela olhar basta olhar para trás eu já percebi ela diz em toda a minha vida esforcei-me muito e não vê resultados então basta olhar para o passado e ver em todos os esforços que ela fez não está derivado ao profissionalismo dela com certeza porque ela diz tudo aquilo que fez fez de coração e se não for zero de coração se não gostar não faz mas lá está é algo que se calhar não é reconhecida por a entidade patrocinal patronal ou não lhe dão o devido valor então basta olhar para o passado e começar a fazer algo novo porque se não fizer algo novo e não seguir um caminho diferente criar o quadro de sonhos criar ver aquilo que ela quer para o futuro e começar a realizá-los começar a fazer algo novo para os conseguir realizar daqui a 4 ou 5 anos ou daqui a 2 anos ou daqui a 6 meses os resultados vão ser exatamente os mesmos por isso tem que fazer algo novo e sem dúvida foi isso que eu aprendi desde o início e sem dúvida que aqui não conheço as outras empresas não conheço as outras eu falo por mim falo daquilo que eu vivo sem dúvida que aqui que encontro um grupo de trabalho e uma empresa que lhe dá toda a estabilidade para poder trabalhar e para conseguir realizar os sonhos os sonhos dela quando eu falo em esforço eu volto a repetir o esforço é pensar todos os dias naquilo que eu quero para o futuro esse será o esforço porque isso é que ele vai conseguir levar a realizar os seus sonhos sim, perceber porque há pessoas que trabalham 20 anos na mesma empresa ou 30 ou até mais quer na empresa ou estão numa população e no fundo elas não são felizes ou não estão felizes a fazer aquilo que fazem mas nem sequer têm a possibilidade de perguntar de parar eu acho que por exemplo esta questão da epidemia esta questão da epidemia também permite isso que as pessoas estarem neste momento em casa paradas para refletir onde é que querem chegar e como é que vão fazer para chegarem até lá porque já estão tão a rotina já é tão grande de acordar às 6 da manhã tomarem o banho cuidarem das crianças irem trabalhar que nem têm tempo para pensar aonde querem chegar porque já estão habituadas àquele ritmo de vida ao ritmo ao ritmo mais que nunca eu digo mais que nunca eu acho que é o momento para a pessoa estar em casa para refletir pensar naquilo que quer para o futuro olhar para trás para aquilo que viveu até agora e aquilo que conseguiu realizar e de facto fazer um esforço eu acredito que há muitas pessoas que têm dificuldades mas fazer um esforço e com certeza que estaremos aqui para lhe dar todo o apoio e ajudar porque nós estamos sozinhas Ok olha gostei imenso e nós gostamos imenso de falar somos os tagarelas mas vamos então terminar para eu organizar a minha semana para amanhã é segunda-feira nós continuamos a trabalhar eu continuo a trabalhar no registro online mas continuo ativa nos meus serviços por isso quem está neste momento a usufruir da Páscoa deseja uma boa Páscoa quem está já a preparar a semana temos aqui o testemunho de uma pessoa que é imigrante e decidiu abraçar houve um novo projeto tem uma empresa na Holanda tem um trabalho que permite trabalhar com pessoas no mundo todo ele tem uma equipa que está espalhada pelo mundo todo e está a trabalhar ainda não sim também Fátima ok Fátima fez aqui algumas dúvidas mas se calhar é melhor Fátima eu vou partilhar sim entre em contato privado eu falo com a Fátima em privado queres dizer qual é o teu e-mail qual é o teu e-mail diz-me o teu e-mail e eu partilho aqui queres partilhar o teu e-mail qual é sim posso Nuno Rocha vou partilhar o e-mail do Nuno e podem também mandar dúvidas para ele sim 780 780 arroba gmail.com gmail é isso sim ok Fátima este é o e-mail do Nuno porquê que isto não aparece mas eu ah ok já está está cá em baixo então é Nuno está mal é isso está mal é Nuno Rocha é um O sim 780 arroba gmail.com peço desculpa está um U em vez de um O acho que quiseres Flávia também podes partilhar o WhatsApp se quiser entrar em contato com o WhatsApp não tem mal pode entrar em contato do WhatsApp 0031 0031 6 6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 isto é o contacto do Nuno o que significa quem tiver dúvidas ou quer perguntar alguma coisa isto é o contacto via WhatsApp por isso eu vou por aqui é isto ok é isto não é Nuno isto é o teu contacto 06-316-49-349-59 é isto ok Fátima está a agradecer Fátima peço o favor de gravar este contacto do Nuno e o e-mail eu vou partilhar já a página dele por isso podem fazer um like aliás gostava imenso que fizessem um like aqui na página do Nuno também como gratidão por ter dedicado uma hora e meia do seu time estarmos aqui à conversa com imigrantes pessoas que estão aqui pelo mundo e é uma inspiração ouvir histórias de pessoas como nós não é pessoas normais que trabalham têm objetivos que têm uma retina e isso também é esse o objetivo destas partilhas aqui online na página Nuno obrigado Flávia eu só queria deixar uma mensagem que aquilo que eu falo e a oportunidade que eu desenvolvo eu estou a falar de algo sério estou a falar de uma indústria que existe há mais de 100 anos ok muita gente tem dúvidas daquilo que a gente fala e daquilo que a gente desenvolve mas eu estou a falar de algo que existe há mais de 100 anos ok uma indústria credível ok obrigada obrigada obrigado foi um prazer obrigado mais uma vez por este convite é sempre um prazer e estamos aqui para vamos para a luta continuar a aprender aí com força exato exato a Páscoa que está quase a acabar o gato está ali continua a olhar ainda não percebeu quem é esta voz masculina que está aqui em casa é o coelho é o coelho de Páscoa é o coelho de Páscoa exatamente é o coelho parabéns obrigada Fátima obrigada a todos um domingo fantástico de Páscoa vou terminar amanhã às 18 horas vamos ter a participação da doutora Marlice nós tentámos fazer a live na sexta-feira mas a partir das nove a internet fica muito lenta por isso é que eu estou a fazer as lives agora às 18 horas porque a internet fica assim caótica então eu decidi fazer mais cedo para que toda a gente conseguisse ouvir a live da doutora Marlice é sobre as responsabilidades parentais em época de quarentena porque eu sei que há muitas famílias que estão em situação de divórcio e há sempre às vezes conflitos entre os pai e a mãe em relação aos filhos e porque agora as crianças vão continuar na casa do pai ou da mãe porque a escola vai começar amanhã ou amanhã ou terça-feira e essa questão das responsabilidades parentais é algo que continua a ser importante falar e a doutora Marlice é a advogada e pode falar sobre esse assunto um beijinho Nuno obrigada vamos falar obrigado igualmente Flávia obrigado obrigado a todos e desejo-vos uma boa Páscoa e acima de tudo sejam felizes façam coisas façam coisas diferentes se quiserem ter resultados diferentes porque se não fizerem algo diferente os resultados amanhã vão ser iguais mesmo se eu fosse dizer se eu andar todos os dias pelo mesmo caminho você sempre ver os mesmos sítios se eu às vezes desviar o caminho ou ler um livro diferente ou ver um programa diferente ou participar numa live de um tema totalmente diferente se calhar vou aprender algo diferente daquilo que é a minha rotina está aqui eu não vou partilhar já 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 a página dele quem quiser pode aceder e mandar uma mensagem que ele vai responder que ele é um rapaz simpático e vai responder sou muito comunicativo gosto de falar com a malta muito obrigado Flávia mais uma vez beijinhos fiquem bem obrigado beijinho tchau tchau obrigada tchau 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 tchau